A gente vai falar de uma doença que afeta 15% da população brasileira. É muita gente. Ela é considerada uma das mais incapacitantes do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Talvez você tenha esse problema. Talvez você que está assistindo já sofreu isso em alguma época da vida. Veja só na reportagem. A doença faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Tive dores bastante mesmo. Forte, forte, forte. A enxaqueca afeta cerca de 15% da população brasileira. Entre as mulheres, o problema chega a 25%, mais do que o dobro dos casos registrados em homens. A doença está entre as mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um dos erros mais comuns de quem sofre com dor de cabeça é a automedicação. Tomo um analgésico, né? Sempre. Estou com dor, tomo. Fazer o quê, né? Mas o uso excessivo de analgésicos, segundo especialistas, pode aumentar a dor e agravar ainda mais a situação. Mário finalmente agendou uma consulta, depois de uma crise muito forte. Eu não conseguia dar direções, eu não conseguia andar, eu não conseguia falar direito, entendeu? Eu mais balbuciava de dor mesmo, porque a vontade era de bater a cabeça na parede, porque eu não conseguia continuar com aquela dor. O problema vem desde a adolescência e foi piorando ao longo dos anos. Ele acredita que o trabalho no setor de atendimento ao público também potencialize as crises. Realmente o estresse acaba sempre acontecendo ali, você tem que tirar uma pausa e nessas horas é que esse cliente gritando, essa pessoa realmente que fala uma coisa que, sabe, te pega na hora errada, você pode ter esse gatilho para encher a queca. Enquanto uns tentam se livrar da doença, outros surpreenderam nossa equipe e afirmaram que nunca passaram pelo problema. Já fiquei nervosa, já fiquei tudo, mas dor de cabeça não tem. Não tem. E a senhora é uma sortuda, então? Não sei, parece mentira, né? As pessoas reclamam, digam, não sei o que é dor de cabeça. Nunca precisou tomar um remédio? Não, para dor de cabeça não. Será que esse privilégio tem a ver com a genética e com a forma de levar a vida?